E o Marinho não usava apito, porque falava baixo que é para as pessoas se aproximarem, portanto, isto psicologicamente, e era palmas, depois falava assim, muito calmo, e então o treino tinha começado e o treino de coordenação que hoje se faz, enfim, tudo arranjadinho, porque a gente quando vê o campo arranjado para treinar parece uma pista de aviação, então está tudo ali arranjadinho, mas na altura... Nós éramos os mecos, deitados. Cada jogador se deitava, fazia-se o treino de coordenação, e há um jogador que se chamava Chumbo e que vai assaltar e era impossível não se tocar nas costas do... Havia sempre um acidentezinho, ou prepódito ou sem querer. E então o Marinho bate as palmas, não te falhou, Chumbo, podes ir tomar banho, havia cinco minutos de treino, não havia minutos de treino. E o Chumbo disse, sou Marinho, mas eu não sou treino, vou a banho porque... Futebol é uma guerra, pisaste uma mina, um homem morto. E pronto, lá foi o Chumbo. Segunda parte do Barra Sport TV, com o Luís Norton de Matos e o Francisco Norton de Matos, reparou como começámos esta segunda parte, com recordações de três monstros do futebol português. Engana a história. Luís Valdão, Fernando Gomes e Carlos Manuel, unidos na seleção nacional. Quanto à nossa conversa com o Luís e com o Francisco, a semana passada tivemos aqui já uma primeira parte muito interessante, histórias bem curiosas, de dois irmãos, parados por 10 anos, um dedico-se mais ao futebol do que o outro, o Luís que, como recordámos também, já experimentou de tudo no futebol, continua, no entanto, apaixonado pela modalidade do Francisco, noutra vertente, também foi campeão nacional de futsal, mas enverdou por outras áreas, também o ouvimos na semana passada. E temos aqui uma segunda parte, Carlos, e a proposta do Luís foi arrancar esta segunda parte com uma história que diz muito daquilo que deve ser o convívio e a vivência no mundo do desporto, principalmente. Eu não me admiro desta história de quem é, isso eu não me admiro. Mas a mensagem é quem é mais importante, não é? Exatamente. E mesmo a própria mensagem, não me admiro de quem é. Certo. Agora, voltei aos meus tempos áureos da CP. Porque quando havia, também levavam-me da mesma maneira que o Luís vai contar. Luís, eu acho que hoje em dia mesmo, transportando aos tempos de agora, com esta pandemia, está-se a desenvolver muito na sociedade, enfim, em geral, uma coisa que eu abomino, que sempre abominei, que é aquilo que eu posso chamar um bufo, quer dizer, o tipo que entrega a outras pessoas. Isso aconteceu na guerra, aconteceu com os franceses, enfim. Há sempre um momento que as pessoas mostram o pior de si próprias, que é aquilo que está a fazer isto, aquilo que está a fazer aquilo, e julgam-se todos os guardiões do templo. E eu fui sempre contra isso, uma questão educacional. E quando jogava no Belenenses, eu sempre tive uma grande paixão por outros desportos. E um deles era os rallies. Era uma coisa, pronto, vivi nisso e adoro outros desportos, adoro ver competições. E arranjava sempre de maneira, quando era o Rally de Portugal, poderia ir ver a primeira etapa a Lagoa Azul, Sintra, Peninha. Havia atestados médicos na altura. E então, lá me arranjei, não havia jogo, não havia jogo, é preciso dizer isso. Mas estavas em clube nessa altura. Estava no Belenenses. E não havia jogo. E na altura, o doutor Camacho Vieira, grande amigo, disse, doutor, olhe, arranje-me em maneira de estar dois diazinhos em casa, para com febre, porque eu tenho que ir ver o Rally. E ele foi, pô, passou um outro estadozinho, e foi-lhe a dois treinos. E estou muito bem no Marão, instalado na curva do Freidão. Para quem conhece automobilismo, sabe que isto era uma curva mítica do Rally de Portugal. Quando recebo um café, tosonar para casa, para saber se está tudo bem, a minha mulher diz-me, olhe, tosonaram para cá do Belenenses para se apresentar, porque sabem que está no Rally. Vem do Marão naquela altura, não havia autostradas, demorou bastante tempo a chegar. E isto era um sábado, e no domingo o Belenenses tinha um jogo particular, para o qual eu não estava convocado, visto que estava em casa de baixa, e então era em Tomar. E pronto, e vinha a Felito, vinha com o meu colega Amaral, os dois, para o que é que vai acontecer. No dia seguinte apresentámos, fomos convocados para nos apresentar para o jogo, fui a dormir até Tomar, e pensei, agora já há quarta hora, 20 minutos, quero atitular da equipa, e depois saio. E, dá você para olhar para o banco, mas nunca mais saio. O contrário do jogador que não quer é sair daquela época, onde é que eu saio? E fiz o jogo todo, acabei de rastos, e o Amaral também. Terça-feira treino. Terça-feira treino, e o António Medeiros, que era o treinador, Norto, então o que é que fizeste, onde é que andaste, e tal. E explica-lhe, estive no Rally, fiz isto, pronto, fiz o meu meia-coupa, assumi as responsabilidades. E ele diz-me, pronto, o teu castigo do Amaral já está, já está, vocês tiveram que jogar 90 minutos, foi duro, não foi? Ele assim, com ar de bolas, foi duro, não foi? Pronto, e então passou. E então vira-se para o jogador, não digo o nome, porque não quer ser bufo. Claro. O jogador aponta para ele, e tu, olha, e tu, que denunciaste os teus colegas, veste aquilo que é de pior no ser humano, que é denunciar uma coisa que não tem a ver contigo. E, portanto, como eu não aceito que haja bufos neste balneário, tu esta semana treinas à parte e não jogas no próximo ano. Isto, para mim, foi uma lição que eu hoje sigo. Eu, como treinador da Liga, não quero saber nada da vida dos jogadores, e que não me sejam informados. Uma coisa é nós depararmos com qualquer situação, foi nós, flagrante. Agora, estar à procura, ou estar alguém a dizer, mestre, aquele ali está a sair à noite, isso me aconteceu num clube, também, portanto, já como treinador, que é dizer, a mestre, o jogador não pode vir para cá, porque sai muito à noite. Eu disse, isso é responsabilidade a mim, eu vou gerir. Se eu jogar, se eu jogar bem, não me interessa o que é que eu faço nos tempos livres. Portanto, eu vou analisar rendimento, não vou analisar comportamento, este futebol, porque isso é muito fácil, muitos jogadores, a gente sabe, e tu sabes, ficam em casa até às quatro ou cinco da manhã, não sei, e um que vai sair à meia-noite para ver um copo, portanto, está melhor com ele próprio para assumir isso. E, portanto, este episódio ensinou-me bastante o que é a vida, porque não é só treinador. Mas é assim. Mas é importante. E voltando à camaradagem, este foi o meu primeiro clube, vou mostrar agora uma camisola, que também é mítica. Este é o meu primeiro clube. Tu eras mais pequenino, era pequenino. Bem, vou-te dizer. Mais magrito, mais magrito. Eres a não? Olha a malha, era a não. E esta camisola. Tu tem número a camisola? Recorda-me que era o 13. Mostra lá. Tem um bocado, eu cheguei com o 13 na seleção de futebol. 13-11 na seleção mundial. 13-11 no mundo mítico. 13-11. Eu vou-te contar. Conta lá, conta lá que eu já conto. No Estoril, eu estive com o Medeiros, eu estive com o Medeiros também no Valenças, mas estive no Estoril. E, realmente, o Medeiros foi um homem que me inspirou muito como treinador naquilo que deve ser a parte de comunicação com o balneário, a parte de juntar um grupo. Não, isso é... Fabuloso. Não havia hipótese. E, então, com o Medeiros, ele contava muitas histórias. Ele contava muitas histórias. E havia outro personagem excepcional no balneário, que era o Zé Torres. Ah, o Zé Torres. E, então, o Medeiros começava a contar histórias e, como ele, às vezes, exagerava um bocadinho de propósito, porque o Zé Torres não descansou enquanto não tivesse trazido, um dia, um violino de madeira. E, então, punha o guardanapo assim, aquela pinha do... Começava a tocar. Começava a tocar. E, portanto, acabava-se logo. E nós, oh, mista, conto mais uma história. E, então, um dia foi engraçado porque nós tínhamos saunas e massagens à terça e à quinta-feira, à sexta-feira, sempre no Hotel Historia Sol. E o Medeiros tinha um frasco, na altura, foi depois do 25 de abril, tinha um frasco de arameis, que era um profundo, toda a gente estava. Louvado. Era um clássico. E o Torres, o Torres, disse assim, que este prunk é? E o Amilca, o Amilca, ah, pá, podes usar, isso é meu, não há problema. E o Torres mete aquilo e a malta foi toda lá. E aquilo levou um arrombo como se fosse uma garrafa de um. Bem, não houve nada. Treino na segunda ou na terça-feira. Treino. E o Medeiros, pronto, começa a dizer treinos para a semana, terça-feira, de manhã e de tarde, 15 horas. A quarta-feira, 10 horas, 15 horas. E rovaram, olha. Quinta-feira, 15 horas. Era tudo na minha tarde. E toda a gente a olhar, a gente, não estamos a ser pagos, temos que almoçar. E começamos a olhar uns para os outros e de repente, o Medeiros, isto é alterado, a menos que me arranja um frasco de perfumar à mesa. Começa a olhar para o Zé Torres. E o Zé Torres, que na altura, tinha uma situação financeira melhor que a maioria de parte dos jogadores, pagou, pagou, porque era muito difícil, porque era importado, não havia nada de fazer a gente. E o calendário diminuiu logo, o calendário... Mas já viste? A forma de, sem chatear, sem chegar lá e dar um arranque nos jogadores todos e coisa... Claro. Isto não se aprende muito. Os jogadores percebiam-se, percebiam logo, sem nada. Isto não se aprende muito. Isto é que é verdade. É o dia-a-dia. É o dia-a-dia. É o dia-a-dia. E, portanto, o Medeiros foi precursor em Portugal de treinos, mas que eram interessantes do ponto de vista de juntar. Nós tínhamos todas as quartas-feiras, chovesse, não chovesse, não chovesse ou não. Não, íamos sempre treinar a Carcavel na praia. Ah, sim, sim. Treino de praia. E então, lembro, a água gelada e a gente... Treino de resistência, água por aqui, tudo a correr contra a água. Um gelo. E subiu-me em casa. E depois, é engraçado, o Zé Torres, que era dos que não gostavam de fazer esse treino, quando foi treinador, fazia o treino na praia. Fernandes Santos fazia o treino na praia. E então, instalou-se ali uma certa, enfim, continuidade. Sim, sim. Eu acho que era muito... Por exemplo, ao sábado, e tu sabes, ao sábado, os treinadores normalmente hoje em dia, é uma peladinha, uma coisinha lá. Nós fazíamos no ringue do estúdio... A baixa pada. Mas 15 contra 15. Era, porrada por todo lado. O que Deus chamava isto é brute ball. Tu ias a lançar, se fosse a meter assim a bola no lançamento, dava-se tal. Deslatadas que levavas. Era assim. Escorrgadio, para estar a chover, era uma coisa. Era mesmo, ao sábado era mesmo para a porrada. Hoje é um monte como... Eu cheguei a treinar com o Fernando. Sim. Não tinham já... Havia aquele campinho, nem, mais nada, não havia mais nada. Estás a ver a bancada? A bancada. A bancada. Estou. Aquele corredor da bancada, que até nem é muito largo. Para por trás? Sim. Nós jogávamos aí. Jogávamos aí. O das bolas de berlinho para o coxadilho. É, para trás das bolas de berlinho para o coxadilho. Nós jogávamos aí, Norton. Aquilo é bola, batia nas paredes, era empurrada. Era assim. Porque houve um filme na altura, no cinema, muito conhecido, que era Rollerball. É, o Rollerball. Era a morrer, era a matar. Era o Bruteball ligado ao Rollerball. E o que é certo é que nós adoríamos... Mas o basque era toda a gente. Porque o São Mário, o São Mário Wilson, nós às vezes íamos para o pavilhão jogar basquete, também era empurrada, empurrada. Isso também já era dos jogadores. A Malta já estava incutida aquilo na Malta e era grandes porradas. Isso era impossível. Vai uma historinha. Eu estava a trabalhar para o número 13 e foi o número que eu joguei na Seleção Nacional de Futebol. Era o 13 também. Ganhámos a Taça Latina e foi com o 13. Eu estava-me a lembrar. Lembrei-me também dessas cargas de treino e foi que me levou para o Sporting a jogar porque quando eu joguei na Seleção da Força Aérea estava-me esperando que dizia tudo contente que fui selecionado para a minha base, fui o único, fui para a Seleção da Força Aérea e a nossa equipe era o Germano que jogava no Farense, o Rolão que jogava na Académica, eu que dava até uns toques na bola e portanto tínhamos ali uma equipe da Força Aérea candidata a ser campeões com a GMR. Quantos anos tens tu, Francisco? Tenho 56. Era o futuras. Rolão? Rolão da Académica? É o Rolão Preto? É. Foi adjunto do Boronio do Boronio que estavam todos na Força Aérea portanto, o Germano também era central. E nós, o que foi o 5, mas nós foi o 5 de tabelas antiga contra a GMR e contra a coisa, nós, no papo, eu pensava que 5 dias de férias estão maravilhosos e tal, agora ficámos em último. precisávamos cargas de treino, além do que eu já tinha dos paraquedistas, quando chegámos aos jogos nem conseguíamos ser, portanto, era uma coisa, e depois, da tabela. Mas há um combate de boxe com uma assistência brutal. O combate de boxe foi no fim da recruta, eu, com a sorte, ter tido um ferragem como treinador já no Sporting, cheguei lá e tinha a técnica do boxe. E então, ou se escolhia boxe ou se escolhia luta livre. E o Ferraz chegava quando nós, quando eu... Olha para o chapate. Quando cheguei à força aérea e não é por cima e tens de filhar, ele dizia assim, tu queres vir para aqui ou queres ir para o zapal para não sei quando? Tu queres vir para o boxe onde se abre a inteligência e eu... Já viste? E eu, e depois olhou para mim, reconheceu-me, não, tu ficas no boxe, nem deu a hipótese. E, portanto, no fim, havia um combate boxe. Até me saiu um... Não me lembro o nome dele, com a idade do Ayres, um tipo, com 90 e tal quilos. Eu tinha, na altura do meu jato de dia, também nos 90, porque estava inchado lá dos paraguízes e, claro, que uma vantagem de ter os dois do Ferraz, ganhou-me uma tareca para a enfermaria e até me agradeceu por ter três dias de descanso e estava quietinho. Mas isso está a te dar a polícia. Se eu fizesse isso, valente, era eu. Tal. Sabes que o boxe é giro. O meu pai, quando eu disse ao meu pai que querias jogar... Eu também trenei. Quando querias jogar... Tu chegaste a treinar? O quê? Boxe. Trenei. Eu trenei, mas tive pai de dois anos. Mas é que o meu pai... Sabes o que é que eu normalmente fazia? Era o saco. O saco. Mas o meu pai, quando foi ver, quando me levou ao primeiro jogo, ele disse, pronto, ok, tu vais jogar, tens de ter boas notas e não sei o quê. Eu comecei no Estreuo, no Juvenil do Estreuo. Os jogos dos Juvenil eram às... Às nove? Nove da manhã. Nove da manhã. Vê o pé de Lumiar, o pé do estado do Sporting. Portanto, para ir ao Estreuo, que estava lá uma hora antes, eu tinha que... Às sete horas. Ah, pois. Eu o meu pai a guiar... Olha, tu ainda não tinha chorta. E tal, e vejo o jogo, isto vai ser todos os domingos, esta coisa vai ser todos os domingos, e tal, e tal. E o meu pai é assim. E nunca me esqueço que nós jogámos esse primeiro jogo contra o Oeiras, em casa, e perdemos três, quatro. E eu marquei os três gols do Estreuo. E o meu pai entusiasmou-se de tal maneira comigo, e tal, epá, tens que beber leite, não sei o que mais, não sei o que mais, e tal. Nutricionista, logo, logo, logo. E então, quando é que o próximo jogo é domingo? Oriental. Joguei contra o Micas. E o Oriental fomos ganhar 4-3 e eu voltei a marcar três golos, mas lavei porrada, não havia amarelos, não havia nada. E o Micas era um deles que andava atrás do Micas. E ele diz, se falares com o Micas, ele diz isso. E então, o meu pai, como me viu, vai para o Rádio, não pode ser. o meu pai exaltava-se na bancada, começava a discutir, mandava ir com o gajo que me bateu, epá, isto é para jogar, quer play. E então, ele diz, epá, tu tens de proteger, tu é mesmo muita pancada, epá. Então, meteu-me em alas com o antigo campeão de boxe, que era o Licínio Senna. E eu ia para lá, epá, e o gajo, epá, bate-me, eu queria bater nele, não é? E assim, um bocado da medo, epá, bate-me, e depois dava-me assim, mostrou-me na cara, e pum, e saltar à corda, é das coisas mais difíceis, que é saltar à corda para estar um minuto, saltar com os gajos fãs, tá, 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 três minutos, é incrível. E pronto, o meu pai tornou-se, e eu nunca mais me esqueço, o meu pai já morreu, e, portanto, eu disse-lhe, que eu, no meu programa de música, na NEM 80, na altura, eu pus no Ruídos de Inveja, Ruídos, porque é Ruídos de Inveja, ou Ruídos com O, portanto, uma pessoa está com um bocado de inveja do outro, mas, ou então, uma das músicas que eu digo que é o meu pai, foi uma música do Zemerson, Leck and Palmer, chamada Lucky Man, que fomos a ouvir à vinda do jogo, portanto, eu considero essa música muito ligada a mim, porque Lucky Man, um homem feliz, realmente feliz pelo pai que tinha, feliz pela vida que tinha, de futebol, de estudos, e não sei o quê, e pronto, é uma história que está muito ligada, digamos, ao meu começo no futebol, e isto é por causa do boxe. Mas ele começou por ser cético, em relação à tua opção, e depois veio-te chegar, ele ficou convencido. Eu fui ao Sporting primeiro, e o meu pai, pá, não, porque o meu pai jogou vóleybol no Sporting, e jogou régua e na agronomia, e, portanto, nós, a família toda é um bocado esportista, portanto, encutiram-me isso, e depois eu tive a sorte de estar num colégio, que era o São João de Brito, que era dos poucos colégios, em Lisboa, e isso que há no país, que tinha tantos campos de futebol, portanto, eu tive sempre uma educação, e depois jogava aos campeonatos da universidade portuguesa, não sei o quê, com 12 anos, 13 anos, e habitué-me. E o meu pai era um bocado cético, no sentido, pá, havia a guerra colonial, portanto, se eu chumbasse a admissão à universidade, era encaminhado para a tropa, ia perder um tempo da minha vida, e, portanto, ele dizia, pá, tens que estudar, tens que estudar, tens que fazer o curso, pelo menos até aos 23 anos, vais estar ligado a, digamos, outros estudos, e tens uma enxada para a vida. E se houvesse uma lesão de menisco, naquela altura, uma pessoa podia nunca mais jogar, porque as lesões não eram como... Ou ligamentos acabaram. E, então, ele era um bocado cético nisso, e dizia, pá, vais para o Sporting, é profissionais, pá, vai, era um mundo muito ordinário, pá, os tipos não estão se borrifando para as pessoas e tal. E, ao fim de muito tempo, eu convenci-o, porque o meu treinador no colégio, São João Brito, era o Mário Lino. E o Mário Lino, o Lino, o Lino, o Lino, que ele era o treinador dos Júniors. Caramelo. Era o Caramelo. Grande amigo, pá. Então, vou para o Sporting, tive um trabalhão para convencer o meu pai, um trabalhão, eu tinha 16 anos, ou 15 anos, para convencer, e no dia que o meu pai disse, pá, então vais, mas se tiveres negativo, saís. Pronto, aceitei o repto. E, quando vou já com a filhinha, porque era preciso uma folha, eu era menor, para assinar, vou com a filhinha a assinar. Bate à porta, eu nunca mais me esqueço o nome, Borges Leal, que era o diretor do futebol. Eu tinha um cabelo à vitro, porque tinha um cabelo com as orelhas e tal, portanto, via, aquilo era um bocado o tempo de bootstock, e não sei o que, eu não podia, a minha pior coisa que me podiam dizer era, tens que cortar o cabelo. E o tipo diz, pá, meu amigo, você para assinar a Júlio do Sporting, tem que cortar esse cabelo. Eu olhei para ele, meu pai não me manda cortar o cabelo, e muito menos você, dei meia-vó, deixa-me embora, e é aí que eu vou jogar para o Estrelo, pela mão do, portanto, e é muito longe, pelo Manel Arouca, o Manel Arouca, o que escreve, sim, sim, que jogava no Estrelo, era o craque do Estrelo. Exatamente. Eu digo, pá, mas o Manel, eu não vou jogar para o Estrelo, eu tenho que estar-me a apresentar às oito da manhã no colégio, duas vezes, quer só duas vezes por semana. E então eu disse, pá, dormes na minha casa. Então eu vinha no comboio das sete, sete e meia, cá a estreia, cá a estreia, para andar lá à carrinha do colégio, e pronto, e é engraçado, porque uma pessoa tem que querer muito algo, não é? E na altura abdiquei completamente da minha vida de sábado, a juventude antigamente divertia-se ao sábado, não é? E ao sábado, o meu pai... perdemos isso. Para jogar futebol... Nós perdemos, o baile ao sábado a gente perdeu. Nunca mais, nunca mais. Porque eu ia ao baile aos bombeiros, às dez da noite, me saiba às dez da noite, às onze horas estava o Alfredo já à porta. Ouve lá, amanhã tens jogo. E depois do Estoril. Não me fizeste assinar, tens de cumprir. Era assim. Pois, e depois do Estoril cumpriu o meu sonho. Só que ele teve sorte, o pai dele levava-lhe de carro. Chegar no Benfica. Aos trenhos. Eu tinha uma simpatia pelo Benfica grande, de miúdo, porque nós passávamos férias na Ericeira. E eu legava-se as barracas, e então havia um senhor que estava lá com a perna em gesso. E nós mudávamos a bola para o pé dele. Quem era? Era o Zé Águas, que tinha jogado a final de Liga dos Campeões, e tinha partido uma perna na nossa altura. E, portanto, gente ponte, miúdos, bola para o Rui Águas, e dando-me uma cabeçada para imitar que ele era um bom jogo. Pois é. Portanto, fiquei com aquilo. Sempre do Benfica, ia ver muitos jogos do Benfica, com pessoas amigas, e, portanto, do Estoril, é quando eu salvo para o Benfica. Esta é a camisola. Aí já era as maiores. Mas esta camisola é bonita, não é? É bonita. O Encarnar é bonita. Não é só o Encarnar. É a forma, a própria gola nunca mais fez isto. E agora, quando cheguei, vejo o 9, o 9 do Benfica, e vejo estes sobrensos todos, com o número 9, e pensei, não digas isso, não me pertence a isso mesmo. Sabe o que é este sobrensos com o número 9? É daqui a 9 anos. Aqui há o corte. E depois, só para acabar esta história, este encadema. Não, é para acabar o Cade. E depois, fui jogar para a equipa que toda a minha família quase me exigia, desde o meu ano, para jogar, que era a equipa da Académica dos Estudantes. Portanto, eu estrei-me na Primeira Liga Portuguesa, com esta camisola, que é um hino também à minha vida. Está claro, isso é eterno. E foi o último ano da Académica, que foi em 73, 74, e depois eles até mudaram o nome para Académico de Coimbra, Clube Académico do Coimbra, CAC, e eu joguei a última época pela Associação Académica de Coimbra. Estreaste na Primeira Divisão aí? Aqui, leio aquele famoso pontapé no rabo, primeiro jogo, acho que foi contra a Vitora de Estúbal, perdemos 3-0. Ah, e a praxe, a praxe. Jotas, e... Não, não jogavam nada. Não jogavam nada. Essa equipa do Vitória eu não jogava nada. Fuga! E pronto, e essas são 3 camisolas da minha infância, enfim... E não era só a equipa do Vitória, essa equipa da Académica. Era o Mário Cândido, 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 o Mário Cândido. E de vez em quando falo com o Mário. Mas não vou dizer que havia um jogador que era o bacaninho que dizia passei os melhores anos da minha vida em Coimbra, só teve um. Eu também só tive um, não posso dizer isso. uma paneta na cu. E então acho que havia um diretor que já lhe tinha emprestado dinheiro. E portanto, já sabia, toda a gente já sabia. E então o senhor não sei quantos, chama-me um táxi, mas olha, não tenho dinheiro, hoje não trouxe dinheiro comigo, arranja-me aí qualquer coisa. E ele está a olhar para ele, então e essa notinha que está aí? A camisa? Aquelas camisas brancas que se via a nota. Um banholho. Vindo escudinho. Ele tinha muita piada. Eu vou dizer, quem foi adjunto do Meirim ou do Tó, ou do Medeiros, professor Tó, aquilo devem ter histórias, deviam, não sei se algum é vivo ainda. Havia uma rivalidade grande entre os dois na altura. Mas havia uma rivalidade grande. Há outros, eu não sei. Pá, deviam ter histórias. A pior coisa que podia dizer ao Medeiros, que contava histórias, era chamar-lhe Medeirinho. Eles chatearam-se, eles chatearam-se. Mas depois acabaram-me. Sim, acabaram-me, exatamente. Agora, ele foi inovador. Por exemplo, porquê que ele faz este treino? Medeirinho. Ele soltava galinhas para os guarda-redes. Para os guarda-redes. O treino. E fazia treinos. Mas há uma coisa gira que eu há muitos anos, estou a falar, ainda era jogador, fui ver um vídeo do Maier, do Bayern de Munique, do guarda-redes, a treinar com galinhas. Mas o Medeirinho foi... Será por causa do Medeirinho? Será por causa do Medeiros ter estado na... em Madburgo, quando foi o jogo? Conta lá esse. Conta lá esse. Essa é uma clássica. Dizia mesmo aos jogadores, eu sou conhecido em todo o lado. Mas ainda a antiga RDA. Sim, RDA. E ele jogava no Leixões. No Leixões. Naquela altura... No Leixões foi à Taça com Cidades com Feira. Exato. É, tu lembras-te disso? Estás de novo, cara. Está-se na Cidades com Feiras. E Madburgo, Leixões. Isso quer dizer que o Maduzinho tinha Feira. Pois é que o Leixões lá estava. E então, o jogo lá e tal, opa, aquilo, sabes que aqui, os aviões, não eram como agora. E só vinham no outro dia. O jogo acabou e tal, e foram, opa, jantaram, foram beber um copito aqui, sem como Deus perdeu. Perdeu-se. Aquilo, opa, amanhã, aquilo, a luz era uma luz aqui, uma luz ali. O Sporting chegou lá. E ele perdeu-se. Perdeu-se para ir para o hotel. E depois, opa, começou a ver uma luzita lá, longe e tal. E foi, aquilo deve ser uma casa. E foi andando. E era uma casa. Quando chega lá, como ele dizia, tinha mania de dizer sempre que era com ele. Toda gente o conhecia. Chegou lá, bateu à porta da casa para lhe dizer onde é que era o hotel. E veio um alemão e ele a contar que era um alemão que estava grande. Como era alemão, tinha que ter um grande cabal, grande. Não há alunos pequeninos. Ele já contava isso para a gente pensar mesmo que era um alemão. E quando batia à porta, o alemão abriu uma porta e olhou para mim e disse Ê, METEIRO! Conhecido a todo lado. Conhecido a todo mundo. Muito bem, vamos fazer aqui a nossa... Até isso foi a lembração para terminar. Olha, é bom para terminar. Como deres. Há um jogador que queria ir à experiência. O empresário chateou tantos Mandeiros. No torneio da polva do Barzim, chateou tantos Mandeiros para aquilo jogasse. Tudo chamava-se Cardinal. E o Mandeiro estava ali, com aquela cara de ele olhar para ele. Estamos a jogar e de repente ele diz, Cardinal, aquece. Não aquece. Corria, corria, corria. Acho que ele ficou muito cansado no mesmo acontecimento. Entra Cardinal. Primeira bola sai em profundidade. O Cardinal não leva nada. Perdeu a bola, descolgou, não sei o quê. Sai, Cardinal! Dois minutos lá mesmo. Muito bem, ficamos por aqui. Nesta deliciosa conversa com o Luís Norton de Matos e com o Francisco Norton de Matos. Foram duas semanas fantásticas. Aqui neste ambiente igualmente fantástico em Alcácer. Vamos voltar para a semana. É um drone. O drone gosta de ti. Vamos voltar para a semana com mais dois convidados. Contamos consigo. Estamos na Sport TV Mais. Isto continua a ser um barabé. E eu a pagar. A quinta-feira tínhamos um almoço, treinámos manhã e tarde. E a gente à tarde já sabia que era um treino de finalização com o Velbraga. É sempre o mesmo treino. O treino era igual. E a gente acabava o treino de manhã. A quinta-feira era assim oito, nove, dez jogadores. Iamos almoçar a Guimarães ou a Florença. E aquilo era o bucho. Era o bucho. Era o bucho e o pessoal... Foi só o bucho. Foi só o bucho. Foi só o bucho. Vim e ver. Bucho com água não dá. Pois é. Então vinhamos para o treino para o Famalicão. Chegámos mesmo ali à hora do treino e equipámos. O que é que acontecia? Era só finalização. Os gajos que iam, que eram das laterais, praticamente só cruzavam. Os c****** que sabiam... Faziam um propósito. Faziam um propósito. Virem mandar pelo chão, mandavam para a cabeça. Era para um gajo que... E era o Velbraga. Ataca a bola. Ataca a bola. Ataca a bola. Ataca a bola. Passámos o treino. Mas os treinadores apercebem-se fácilmente das coisas. Era diferente. E apercebem-se... À quinta-feira era sagrado. Era outros tempos. Os treinadores apercebem-se e fazem as coisas igual. A gente já sabia que o treino era aquele igual. Quando cruza, chuta e tal. Tchau, tchau, tchau.